A gente segue por aqui, Flávio Fernandes de volta com outras informações do setor policial. Flavinho. Voltamos a falar de polícia aqui no painel paulista porque estamos aqui em frente a creche Cotinha de Barros, localizada no bairro do Jardim Brasil, na Rua dos Estados. O local foi alvo de furto durante a madrugada desta quinta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados e quando chegaram no local, constataram que o cadeado, a vidraça e também a porta de grade da cozinha haviam sido arrombados. Foi levado pelos criminosos requeijão, seis pacotes de frango, quatro pacotes de biscoito, além de utensílios para a cozinha. A perícia foi acionada e esteve no local. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e agora a polícia se viu a guarda dos laudos periciais para iniciar as investigações. É triste, nada é mais triste do que você constatar o patrimônio público sendo atacado por quem usa o patrimônio público. A creche, num bairro, atende as crianças dali com uma boa alimentação, com uma boa educação, atende para os pais poderem trabalhar e, de repente, talvez até gente da própria comunidade se volta contra a unidade, que está sempre vulnerável também. Nunca tem nenhuma dificuldade para a bandidagem agir, seja na creche, seja no postinho de saúde. Todo dia eu conversei com uma pessoa, até uma catadora de reciclável, ela reclamava de uma dor. Rapaz, estou com uma dor, não estou nem aguentando trabalhar, mas não posso deixar de recolher aqui o material reciclável que o pessoal separa para mim. Eu falei, poxa, mas a senhora tem que marcar uma consulta médica. Estava marcado para amanhã. Cancelar porque entraram aqui no postinho. Você viu que estouraram a porta e tal. Enfim, agora sabe-se lá para quando vai ser. Então é isso, é a comunidade sofrendo as consequências disso aí. Você vai ter que colocar um vigia em cada unidade, não tem jeito. Olha o custo disso, Chico. É porque outros dispositivos de segurança não funcionam, né, Luiz? Porque o alarme nunca dispara, ninguém nunca ouve, o monitoramento não existe, câmera de monitoramento parece que não existe, se existe também não flagra nada. É tudo muito estranho. Agora, levaram o que puderam levar dessa unidade, dessa creche, que era a alimentação que estava ali para as crianças. E eu não acredito que furtaram para consumir. Eu, sinceramente, tenho que dizer isso aqui. Porque eu já entrei em residência, que foi alvo de criminosos, que foi invadida, que levaram tudo que tinha na geladeira. E para humilhar a vítima, ainda defecaram, onde puderam, ali dentro da residência. Então, não eram pessoas que estavam com fome, que entraram lá para comer, para saciar a sua fome. São criminosos que precisam ser localizados, presos e que fiquem presos por um tempo para entender o que fizeram. Mas não é esse caso, né? Ninguém defecou aqui, Chico. Quatro quilos de peito de frango, três pacotes de bolacha, troca isso por droga. Chega lá na boca com um quilo de peito de frango, me dá aqui uma pedra de craque por um peito de frango. É assim que a coisa funciona? Quem está com fome e quer matar a fome não vai entrar em creche, invadir creche, correr o risco de ser preso. Vai pedir, vai bater em porta, vai pedir. E eu tenho certeza que se pedir para dez, pode ser que cinco não contribuam. Mas vai encontrar quem ofereça, sim, a alimentação. Então, é criminoso mesmo. Não era alguém que estava entrando para simplesmente saciar a fome. Não era alguém que estava entrando para a fome, não era alguém que estava entrando para a fome.